Tudo a bordo, começa o treino Embarquei na arca com grande agitação Ao passar o val faltava o tubarão Até pensei para mim, zero a zero para o varzim Será que o Noé se lembrou do pinguim? Na pola o leão, aviscou um mulherão Mandou-lhe um rugido, olha-me este berbilhão O urso a bater mal, a cebra no corral Vamos para a batalha, viva o carnaval! Viva o carnaval! Hey! A Maldiva Moita ensinou-nos o dozer A queixitar leite com batata dá puré Ver uma ginginha, dançar com a galinha Até no valado se bailou esta marchinha Na proa o leão, avistou o mulherão Mandou um vestido, olha-me este verdigão No reino animal, moites de Portugal Estamos em batalha Viva o Carnaval! Viva o Carnaval! O binguinho e o leão, que a vinhaça deu confusão Uma girafa toda pelada, ver o macaco, grande a macarrada O elefante no quintal, com o tigre a ler o jornal O panda é bom pedinte, isto é moites em 2020 Na proa o leão, avistou o mulherão Mandou um vestido, olha-me este verdigão No reino animal, moites de Portugal Estamos em batalha Viva o Carnaval! É a polia total! Muita batalha de errores! É a loucura! As crianças não pagam ambas! Também não andam! Viva! Viva! Viva o Carnaval! Viva o Carnaval! Viva o Carnaval! Viva o Carnaval! Made in Moitix. Não se diz merda nenhuma no fim. Made in Moitix. Não sei se gravou alguma.